Assessor do Chega, dirigente da Juventude Chega, Ricardo Reis, cometeu um erro gravíssimo, que nunca se comete na política. Ricardo Reis publicou o seu tweetzito em resposta ao tweet da Cic Notícias, a dizer menos um criminoso, menos um eleitor do Bloco de Esquerda. Ele, o erro grave, foi que apagou o seu tweet. O tweet esteve em cima durante 3, 4 horas, mas o problema foi que Daniel Oliveira e alguns outros shitlibs, alguns outros libtards, não gostaram do tweet. Deixa-me explicar qual foi o erro. Quando tu és atacado pela esquerda, tu não podes ceder um único milímetro. Se tu dizes algo, está dito. Quando a esquerda, quando o sistema, porque não é comunicação social, é o sistema, quando o sistema inteiro manda um ataque contra ti, tu tens de ser forte e manter-te em pé, não podes cair. Porque quando tu cedes, quando tu apagas o teu tweet perante a pressão da esquerda, sabes o que é que os esquerdistas veem? Eles veem medo. Eles, como um tubarão no mar, cheiram sangue. E quando eles cheiram sangue, aí é que eles atacam em forte. Ou seja, tu pensas que ceder à pressão, ai eu estava errado, por favor não me magoem, tu pensas que isso vai fazer com que doa menos, pelo contrário, vai doer ainda mais. Quando Ricardo Reis apaga o seu tweet, ele não só está a demonstrar que Daniel Oliveira não gosta dele, está a demonstrar que ele tem vergonha do que publicou, que ele se arrepende do que publicou. E depois o Daniel Oliveira pode vir e dizer, vês, vês, não sou só eu que não gosta dele, não, não, não. Ele próprio arrependeu-se do que publicou, ele próprio tem vergonha do que publicou. E isso tem na munição que a esquerda usa contra ti, isso é um, tipo, se o ataque que o Daniel Oliveira antes era uma bola de ervilha, saída de uma pistola tipo Plant vs Zombie style. Isto é tipo um canhão explosivo, isto é que dói a sério.